O governo federal aumentou os gastos em 146% na área social entre 1995 e 2009. Emprego e Previdência Social receberam mais da metade dos recursos dirigidos para a política social. O estudo foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA. Gasto social é o esforço do país voltado ao desenvolvimento do cidadão. De 1995 a 2009, o gasto social federal passou de 220 bilhões de reais para 541 bilhões de reais. O que significa que em 2009, cada brasileiro recebeu o dobro de recursos destinados às políticas sociais, se comparado ao ano de 1995. Além disso, o gasto social federal acumulou no período uma nova fatia de 4,5% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. Educação e saúde acompanharam o crescimento da economia ao longo dos 15 anos, com instabilidade, mas vem recuperando espaço. Saneamento e habitação passaram por grande esforço de recuperação por conta do programa Minha Casa Minha Vida. Destaque para Previdência, Emprego e Assistência Social, que apresentam crescimento constante em função do aumento do salário mínimo. É importante chamar a atenção de que algumas outras áreas, como saúde e educação, têm competência compartilhada. São políticas descentralizadas, com estados e municípios. Então, a parte federal é apenas uma parte da questão. Para a gente ter uma noção mais clara do que está acontecendo com essas áreas compartilhadas, precisa ter um estudo posterior, que vai ser feito em breve, para poder ter o conjunto do gasto de união, estados e municípios. O estudo, realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que o crescimento da economia permitiu maiores gastos sociais, inclusive durante a crise econômica mundial de 2009. Tínhamos condições de utilizar a política social para segurar, em parte, a demanda. Então, não foi à toa que, em vez de cair os gastos na área social em termos relativos ao PIB, eles aumentaram bastante nesse momento, ou seja, você utilizou a política social para segurar a demanda. E isso foi muito importante, porque eu tenho como hipótese que, se a gente não tivesse feito isso, talvez a nossa tombo do PIB tivesse sido muito maior.